E aí aqui ó, nós tava falando ali que eu até postei lá o show do horror parte 11, depois de um ano e meio sem fazer, que os caras me perguntavam Por que que tu não faz o show do horror? É porque eu não tenho saco pra fazer. Porque eu não quero! Porque eu não quero! E aí depois de um ano e meio eu fui lá e fiz o show do horror parte 11, e aí eu comentei um troço que era um assunto que eu queria trazer aqui no Caixa Preta, Mas eu acho que por causa dessa loucura que é esse podcast, nós ficamos falando de uma coisa, depois de outra, depois vem a traga, a bebida e nós ficamos bem loucos, eu sempre me esqueço. Mas é o Michael Jordan! Michael Jordan! Aí tem um momento que eu falo lá da Tucson, que bebe mais que o Zeca Pagodinho, o Amy Mairaus, o Tim Maio, o Michael Jordan. Então, nesse último documentário na Netflix, que é o The Last Dance, que é o último arremesso pra você que vê as coisas dublado, que é o Michael Jordan empurrando... Empurrando um trago! Porque aqui, ó, quem grava, isso aqui que eu falava não é spoiler, não é nada, quem grava um documentário daquele ali, tomando um whisky naquela pegada, num copo baixo, dois dedos, uma dois dedos, tipo o Hang Lose, né? O Hang Lose aqui, ó, é o polegar e o mindinho, o mindinho, o mebabas, naquela pegada é que o boneco tá empurrando. Só que não é isso que mais chama atenção. O que mais chama atenção é o zólio amarelo! O zólio amarelo do trago! Mas deixa eu te falar um negócio, aquilo que ele... O cara tá com o zólio amarelo, e aí tu que deve conhecer, que já deve ter pesquisado, que tá com o computador aberto aí, ó, porque eu tô com o telefone Day 12 e vou falar pra vocês, eu não tenho computador em casa. Eu só tenho o meu smartphone, meu Lenovo aqui, mais nada. Então aqui, ó, tu, eu queria que tu colocasse aí, ó, Michael Jordan Yellow Eyes. E eu já pesquisei pra nós saber o que que é. O cara tá ferrado no trago, ele tá fumando charuto. Ele tá fumando charuto. Tipo um bicho, que nem tu falou. Parece uma chaminé. Mas deixa eu te falar, aquilo ali que ele toma não é whisky. Ah, é o quê? É chá chileno? É tequila! Aquela ali é a tequila dele, cara. É a tequila da marca dele. Ele tem uma marca de tequila junto com os donos do Lakers, do Celtics, dos times... Tipo o The Rock. Tipo o The Rock, só que a garrafa da tequila dele custa 2 mil dólares. É isso que ele tá tomando ali. 2 mil dólares a garrafa, mas tu vê só que baita informação. Cara, eu não tô falando isso pra ti, Alcemara. Tô falando pro ser humano. Cara, como é que as pessoas acham que é a vida do Michael Jordan? O Michael Jordan, ele só fuma charuto, toma tequila e joga golfe o dia inteiro. É só isso que ele faz. Eu até vou acender um cigarro aqui, que a gente pode, nesse programa, se permitir umas pausas, em homenagem ao Michael Jordan. Porque, cara, é impressionante. Aquele copão dele, e tu vê aquele homem sentado e tu imagina, tu imagina o que não bebe um homem. Cara, ele é tão, ele gosta tanto de trago e de fumar charuto que tem um homem. Tem uma entrevista dele, que é muito famosa, que ele deu pra uma revista chamada Cigar Aficionado, que é tipo assim, aficionados por charutos. E ele fala dos charutos que ele gosta, e é onde ele vai atrás dos charutos, cara. Ele vive, a vida dele é pra isso, cara. Ele trabalhou a vida inteira pra isso, pra tomar tequila e tomar charuto. Cara, que troço joia. Tá, mas quem é os parceiros dele da tequila? Deve ser ele, o Magic Johnson e o Larry Bird. Não, na verdade, o Michael Jordan hoje é dono de um time, né, nos Estados Unidos, né. Ele, ele... Ah, eu não sabia disso aí. Ele é dono... Ele é dono do... Eu tô me faltando o nome dele, o nome é agora aqui, mas eu tô... Deixa que eu já vou lembrar, tá. Mas ele é dono de um time nos Estados Unidos. E aí... Ah, do Hornets, do Charlotte Hornets. Quase que eu esqueço. E ele é dono... O da abelha, aquele? Isso. Ele é dono do clube, entendeu? Então, a tequila que ele faz é junto com... Que tem os olhos azuis, que não é os olhos amarelos, é os olhos azuis. No caso, a abelha, né. O Michael Jordan, a tequila dele, a tequila que ele faz é junto com os donos do Lakers e do Boston Celtics, é com o dono dos clubes. Os donos dos clubes se juntaram pra fazer uma tequila. Ah, eu achei que era os jogadores. Porque eu não errei, né, que o Bird, esse aí, era do Celtics e o Johnson era do Lakers. Isso, exatamente. E ele... E o Michael Jordan hoje é da... Tá na tequila. O... Tem vários. Quem tá na tequila também é o coisa lá, o bonito... O The Rock. O The Rock, mas o outro velho lá também, aquele outro bonito lá, aquele velho bonito lá, não é o Richard Gere, o George Clooney. Tá, o George Clooney tá na tequila, outros que estão na tequila é do Breaking Bad, os dois, os dois estão na tequila. Os dois principais têm uma marca de tequila deles. Bah, que massa, cara. Será que é muito difícil fazer? É, eles estão ali. Eles tiram umas fotos e tal, tequila não é muito difícil, o problema é nós achar a fonte da... O lance é que a tequila nos Estados Unidos é muito usada pra drink e por isso que lá tem um consumo tão grande de tequila. É, ó pessoal, é mais tomador de tequila que o nosso negócio, é firmar, eu acho, na cachaça aqui. Mas o troço do Michael Jordan, os olhos amarelos ali, que eu vi que eu fiquei impressionado com aquilo ali, que eu ficava olhando aquele documentário. Atenção, você se não assistiu, tem que assistir esse troço aí, ó, que é muito bom. Eu ficava olhando pros olhos amarelos do cara, aí eu fui pesquisar, é um troço ali do fígado, do sangue e não sei o que, e eu pensei, isso aí é trago, não tem, pode dizer o que for que é, é trago. E aí eu falei lá com o parceiro lá, o nosso parceiro de podcast, o Irã, do podcast, ninguém se importa, então escute também esse aí, o nosso parceiro do podcast, ninguém se importa, o nosso amigo Irã, e aí ele falou, o Michael Jordan, pro trago pegar nele, tu imagina o tamanho que é aquele cara, e o que ele não tem que beber, e o charuto que ele fuma, é do tamanho de umas baquetas, porque fica grande nele, cara, o charuto que ele fuma. É o tamanho de uma lata de desodorante, a grossura. Ele gosta de, ele tem o olho amarelo, até hoje não se sabe porquê, mas dizem que pode ser uma doença de fígado mesmo. É, e aí, doença de fígado, o cara contrai comendo muito alface, né? Isso, bastante salada, fruta. É, o cara que come muita salada, radite, o cara que come aquelas, muita fruta, muito kiwi, come maçã, ele acaba pegando doença de fígado. Não é? Não é? Não é por causa da tequila e do charuto. E aí, outra coisa que me chamou a atenção, os cortes dos ternos, dos infeliz... Do Michael Jordan sempre errado, grande. Os infeliz, cheio dos dinheiro, eu sei que a época era outra, anos 90 e tal, mas tu pega os cara, anos 70, 80, com uns baita de uns cortes de terno, bem na foto, e os cara, nos 90, os infeliz, mal vestido. O Scott Pippen, aquele lá, errou, errou o contrato dele, tchê. Errou o contrato, ficou com medo de se machucar e pegou pela família. Tinha dois caras, três da família que estavam mal lá. E aí, ficou com medo de se machucar e era o centésimo pouco da liga. O cara tava fudido ali, tchê, ganhava tipo nós aí. Isso, cara. Ele errou, ele errou a negociação, cara. Ele tava batido, jogando a batido, os olhos caídos, os olhos de peixe caídos. Pensando em problema, na hora da quadra o cara não pôr pensar em nada, e ele entrava pensando nos problemas dele, direto. Ele entrava pensando nas contas, como é que ele ia comprar o Corvette igual do Michael Jordan, como é que ele ia comprar o Porsche 911 igual do Michael Jordan, ele não teve a expertise de mandar fazer uns tênis pra ele. Ele não conseguiu mandar fazer uns tênis pra ele, faz umas munhequeiras, faz uns bonecos, faz uns negócios. Ele não conseguiu fazer os troços. A entrevista dele de polo laranja, o troço era um abraço. Aí o Scott and Pippen ali, tchê, mas olha, é um troço joia isso aí, é um troço. Mas agora, os olhos do Michael Jordan, esse eu queria ver, ele sentado numa mesa. É, sentar com ele, né? Tomando um trago. Esse era um cara. Sentado. Não, só assistir ele tomando, porque o que deve beber esse cara deve ser um troço de cinema. Deve ser mesmo de cinema. Deve ser mesmo. Ele é grande, ele não tem dois, ele tem 1,98m. Imagina. É, por isso que ele não era tão altão, né? O técnico aquele é até maior que ele, né? Ah, caralho, cara. Mas fazia horas que eu queria trazer esse assunto aí dos olhos amarelos do Michael Jordan, que é um troço que não tinha como não falar. É, eu...